Na valente terra nordestina Francisco Heráclito do Rego, o coronel Chico Heráclito, nasceu em 3 de outubro de 1885 e faleceu em 17 de dezembro de 1974. Foi um proprietário rural brasileiro de destacada influência política na cidade pernambucana de Limoeiro. O Leão das Varjadas, como também era conhecido, foi um dos ícones do coronelismo brasileiro. Grande figura do coronelismo no Brasil, ficou conhecido nacionalmente quando o humorista Chico Anísio fez um personagem em sua homenagem, o coronel Limoeiro. Ao contrário de outros coronéis tardios que não sobreviveram à modernização do país, Francisco Heráclito do Rego, o coronel Chico Heráclito, soube usar as mudanças vividas pelo país entre as décadas de 1930 a 1960. A abertura de canais de comunicação e transporte com a capital, decadência da importância do setor agrário, aumento da importância do setor de serviços e desenvolvimento industrial para manter seu poder. Alguns de seus métodos eram coação, adulteração de documentos, favorecimento pessoal aos eleitores. Na sua própria época, Limoeiro foi município de prestígio econômico. Chegou a ser uma das maiores economias de Pernambuco, tendo produzido muito algodão, cultura que foi destruída pela Praga do Bicudo. Além de ter perdido a importância econômica, a infraestrutura urbana de Limoeiro se tornou muito carente. Bairros muito pobres convivem com um bairro muito rico, cujas casas não perdem nada para as grandes mansões dos bairros ricos das metrópoles. Sob o mando de Chico Heráclito, Limoeiro também viveu o auge de seu prestígio político. Além de elegir prefeitos em Limoeiro e região e de fazer a carreira política dos filhos Francisquínio e Heráclito, deputado, estadual e federal respectivamente, por diversos mandatos, o coronel exerceu influência decisiva na política pernambucana e chegou até a receber a visita de Juscelino Kubitschek, o primeiro presidenciável a visitar Limoeiro, o segundo foi Aécio Neves. Outra arma política de Chico Heráclito era propaganda e difamação em formato impresso, os famosos panfletos do coronel. Quase sempre o conteúdo desses panfletos eram ofensas a rivais, com muito palavrão ou exaltação a si e dos seus candidatos. Como Chico Heráclito era analfabeto, o texto era ditado. Ora os panfletos eram anônimos, ora tinham foto de Chico Heráclito e firma reconhecida. Eram distribuídos pelo próprio coronel pela janela de seus carros ou entregues por correligionários. Casa do coronel Chico Heráclito Conserva a mobília da época dos primeiros donos. Na garagem da Casa Grande podemos encontrar um exemplar do automóvel pertencente ao coronel. O coronel Francisco Heráclito do Rego, o famoso Chico Heráclito, conhecido como o último dos coronéis, era dono de 20 fazendas e pai de mais de 20 filhos naturais. Chico Heráclito morreu aos 90 anos de idade. Deixou uma série de causas que acabaram entrando para o folclore político nacional. A casa fica a aproximadamente 1,7 km da sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro. Grande representação da arquitetura da época está localizada próximo às margens do rio Capibaribe. A estrutura física da casa permanece do mesmo jeito. Paredes grossas, portas, corrimão e escada de madeira. Portões pesados de ferro. A maioria dos móveis também são da época do coronel. Cadeiras, cristaleiras, mesas e outros móveis. No escritório ainda está o cofre e o relógio de uso pessoal dele. Espalhadas pela casa, fotografias da família enfeitam as paredes imobiliários. As molduras de alguns quadros também são muito antigas. Eu e mais alguns amigos damos transporte aos eleitores, mando um boi para cada sessão eleitoral e às vezes mando cachaça para depois das eleições. Não admito fiscal de nenhum partido. Eleição em Limoeiro tem que ser feita por mim. Sempre fiz e nunca me dei mal. Noite namorando com a filha do fazendeiro Lá em casa tem quatro irmãos, todos quatro interesseiros Um deu para tocar sanfona, outro para bater pandeiro Outro foi ser valentão e eu nasci para ser vaqueiro São quatro coisas no mundo que o vaqueiro dá valor É um som de viola e um bai, um bom cantador E uma mulher carinhosa e um cavalo corredor Minha mulher fugiu de casa o cavalo das tribarias Do meu cavalo eu tive pena, da mulher tive alegria Cavalo bom é difícil, mulher se vê todo dia Me despeço do sertão e numa grande invernada Das noites, das cantorias e o dia das chuvoadas Da festa da apartação e da festa da vaquejada É um som de viola e um bom cantor É um som de viola e um bom cantor Legenda por Sônia Ruberti